É uma roda ferroviária de Palermo. Nós vamos hoje fazer uma viajinha de trem aí de uma horinha e pouca, e até em Cefalu, com passear de trem. É uma roda ferroviária de Palermo. É uma roda ferroviária de Palermo. A cidade de Cefalu, no norte de Palermo, tipo uns 50, 60 quilômetros. É uma cidade antiga, histórica. Nós vamos ver aqui o povo falando. Pracinha aqui na frente do Duomo. Olha a cor dessa água. É aqui na praia de Cefalu. Não é uma praia gigante, não. Começa ali. E aqui é a pontinha da praia. O centro histórico aí. Mas olha a cor da praia, olha. Dá vontade de entrar ali. Tem poucas pessoas na hora. Ela tá gelada. Esse é o nosso tremzinho. E aí... Vamos lá. Voltamos a Palermo, trenzinho, viajinho, boa, boa, sossego, muito melhor que de busco, né, irmão?